Repara não, tô lavando roupa Você consegue, vida Eu tô esperando, mas não é de verdade Pode servir de dica, não sei, porque eu nunca usei Aqui Isso aqui foi maravilhoso Ovo bonito, tão preparados pro caos O que a gente vai fazer hoje? Eu falei que com 36 semanas eu quero começar a lavar as roupinhas da neném Só que está tudo, assim, eu nem sei onde é que está tudo Porque tem roupas da Maelle, vem comigo que eu vou mostrar Tem roupas que minha prima emprestou Tem roupas que ela ganhou Tem roupas que eu emprestei da Maelle pra uma pessoa aí que já me devolveu pra minha filhada Roupas até um ano Eu tenho que selecionar até uns três meses, que é o que a gente vai colocar no armário agora Imagina, roupas de um ano, a gente vai dar um jeitinho Olha o caos Repara não, tô lavando roupa Já é, ontem lavei três maquinadas, hoje já é quarta É, ela fala e faz mesmo essa manhã Gente, olha aqui, ó, ó, ó Tudo penduradinho Olha, você mostrou que a gente consertou o varal Não sei, gente, o Wellington do Reformas SP Consertou os nossos varais também Então eu tô assim, ó, meu coração com alegria Não sei que parece bagunça, gente, mas Agora tá organizado Ó, bagunça organizada A gente sabe tudo que tem porque tá tudo em caixas Isso aqui já são roupas Vou fazer um time-lapse Agora que vai demorar Você consegue, vida, você consegue Roupinhas até um ano Aqui em cima tem roupinha até dois anos e meio Porque é tudo que eu tirei do armário Oi, filha Suas roupas que vão virar da maninha agora Vamos arrumar essas roupas todas Ah, meu amor Eu tô aprendendo A gente não sabe que eu tô esperando Eu tô esperando eu ir pro lado de verdade É? Eu tô esperando eu ir pro lado de verdade Ah, então a gente vai esperar muito, né? A gente vai esperar muito Ai, princesa Eu tô esperando eu ir pro lado de verdade É chegada a hora Usam shorts, calça e vestido Uma coisa que acho que pode servir de dica Não sei porque eu nunca usei Mas eu comprei organizador a vácuo Que é aqueles que você usa com aspirador E deixa tudo mais compacto Como aqui tá ocupando bastante espaço Eu penso em guardar De zero a três meses no armário Uhul Respira, respira De três a seis em um saquinho De seis a nove em um Enfim, vou tentar Fazer essa divisão É, porque eu acho que ocupa menos espaço Já dá pra deixar limpinhas No saquinho fechado a vácuo Vamos ver, vamos ver se funciona Escreve aqui se você já fez isso Gente, isso aqui foi maravilhoso É um saco de dormir Mas ele teve alguns Prestei pra Aninha Voltou Difícil é lembrar Porque nada tem etiqueta dos já usados, né? Mas ó, esse aqui seis a nove Já vou tentar E separando Que tamanho seria isso Seis meses, né? Pelo menos Não é três Não, não é amanhã Mas ele tá ajudando, gente Ó, essas aqui são tão boas Mas ele usou demais, né? Isso aqui acho que já é um ano Será que aquelas calcinhas? É, um ano Calcinha de praia Calcinha de praia Muito bom Calcinha fralda, né? É Pô, que difícil Porque você olha e fala Mini, né? Um ano Gente, um ano Que tamanho tem três meses? É muito pequeno A gente viu um bebê recém-nascido Ontem, ontem, lá no chá de fraldas Galera, o vídeo do chá de fraldas Sai na terça-feira aqui no canal Foi demais Foi demais Foi muito especial Vocês vão acompanhar tudo Ver todos os detalhes Na terça E tem diário de gravidez Com detalhes Que hoje tem consulta E um monte de coisa Na sexta-feira Fiquem ligados Se inscreve aqui no canal Faz um favor pra mim Obrigada Tá bom Vai ser maravilhoso, meu amor Tá 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 difícil aí Tá difícil Seis a nove Se tiver um ano Tá difícil, meu amor Ai, gente Eu tenho É, vou botar isso aqui Tá começando a separar Tudo isso Eu separei tudo isso Olha A minha também A minha também Tá difícil Ai, a sua aula também Tá difícil É Tá muito difícil, filha Muito difícil Spoiler de roupinhas Da maternidade Essas aqui são as que eu vou levar Tcharam Depois vocês vão ver No vídeo da mala da maternidade Mas essas já são de recém-nascido Não precisa nem preocupar Mas Nina e Maria Vou mostrar Vou mostrar Fechei, Jorge, pessoal Vou fechar Fechei Pode abrir Uau O que que tem aí, Maele? Vamos ver o sapo Aqui Quase tudo que temos Aqui olhando É de três A seis meses A partir de três meses Eu não sei o que eu fiz Com as coisas assim De recém-nascido O que minha mãe fez Não sei o que é de bebê Vem pra cá De zero a três De zero a três De três a seis Seis a nove Um ano Gente, eu sou muito ruim nessa Eu acabo sendo boa no final Mas assim Eu fico tão confusa E me dá uma angústia Mas eu acho que é natural Eu também Tipo, toda arrumação Que você precisa Começar a mexer E bagunçar, né? Porque tava arrumado, né? É, bagunçado Cuidado com a criaturinha aqui, ó É, filha A gente não vai bagunçar A gente vai arrumar, tá? Esse aqui é muito lindo Você lembra, gente? Eu lembro Tem umas roupas tão fofas Tão fofas Um pouco grande o seu pé Vamos lá Zero a três P Três a seis M Seis a nove G Sem a etiqueta Eu tô gravando Sem a etiqueta Eu fico com raiva Três meses Três a seis É, eu vou botar aqui Porque a gente vai Três meses Ela vai tá, né? Dezembro, janeiro Então tudo que for bem verãozão Assim, que ficar na dúvida Três meses Primeira roupinha de prada, mano Três a seis meses Mas é gigante Fica bem grande Demorou muito pra servir nela Acho que ela tinha quase um ano Então eu já vou botar seis a nove Vai saber, né? Vai que essa bebê É uma bebezona Tem aqueles achados especiais, né? Isso aqui, gente É um all-star Que minha mãe fez de lã Coisa mais fofa da vida Aqui temos a primeira roupinha Que a Maele usou E temos a roupinha Que ela veio pra casa A Maele tem essas Saquinhos aqui Essas embalagens Pra levar pra maternidade também A Maele? Não, a Maele é essa aqui A Baby 2 também tem Com o nome dela Escrito Oi, coisa mais linda Dela É tudo prateadinho Gente, é cada coisa linda Vou ter que dar um jeito de usar Né? Por enquanto Só tem essa sacola de mercado aqui Tamanho P Tamanho RN, né? Zero a três meses Enfim O ideal é que não tenha Mesmo muita coisa Porque não tem muito espaço Pra guardar Em que pé estamos, pessoal? Estou agora arrumando aqui Novamente A gente saiu pra ir Pra consulta com a Cacau Prado Doula Foi excelente Vai estar no diário de gravidez Acho que não vai dar Pra terminar hoje Porque Como é difícil arrumar Com uma criança junto, né? Tem a questão Da Maele Ter essa energia toda E querer mexer Então Aqui tem várias coisinhas extras Que eu preciso colocar Em outros lugares, né? Porque são pomadas E coisas assim Mas já separei uma boa parte Acho que a maior parte, inclusive Vão chegar mais algumas coisas ainda Que são as que eu falei pra vocês Que vêm dos Estados Unidos São coisas Pequenas Não é assim Uma infinidade de roupas E acho que vai ser bom Porque eu tenho As roupas que eu tenho Pra neném Elas são as roupas mais arrumadinhas As que eu guardei A maior parte é arrumadinha As coisas que eu peguei emprestado Não Aí já são roupas mais Mais usadinhas Mais básicas Pro dia a dia Maele dormiu Um pouquinho Então eu consigo continuar aqui Fazendo as coisas Sério, gente Como é mais fácil Trabalhar Quando a criança dorme, né? Maele quer mexer em tudo Quer ver tudo Aí ela vê as coisas Que ela gostava Quando usava E quer experimentar Até meia, gente Até meia a gente aproveita, tá? Ai, tô cansada Uma dica, gente Pra quem está precisando Pra quem tá começando A fazer o seu enxoval Preste atenção No período Em que você vai comprar Tipo, ah, vou comprar roupas de inverno Tipo isso aqui Um casacão Mais de frio Não é meia estação Tem que ser de acordo Com a idade do seu bebê Eu tô vendo que tá faltando coisa aqui, gente Tá faltando coisa Não estão aqui Devem estar lá em algum lugar Vou ter que abrir mais caixas Pra achar Ah, eu achei Que tava terminando, gente Separei isso aqui De um ano A um ano e meio Aqui Acima Disso Aqui Seis a nove meses Nove meses A um ano Então eu falei Ah, tá ótimo, né? Tá ótimo Aqui Essa parte de baixo Aqui só É Os primeiros três meses Mas aqui tem Colchinhas, né? Meninha dredonzinhos Aqueles pros nenéns Eu falei Que estranho, né? Pouca roupa Achei que tinha mais Aí eu lembrei De umas duas Que não estavam aqui Eu falei Não, tem mais Ai, eu achei uma caixa E o humor vai mudando, né? Tô aqui Em meio A pilhas e pilhas De roupa Tortos de gás Terminando essa caixa Mas assim Ó, ó Ó o estado da sala Faz o menor sentido Faz o menor sentido Vai Assim, aí já começa A me estresar Oi, meu amor Acordou? Oi, filha Não tem onde ficar Né, amor? E... Já começa A dar um estresse Uma raiva Porque eu vou ter Que organizar Tudo isso E assim Eu achei Que não tinha Muita roupa Tanto que eu tô Achando aqui Agora As roupas Que eu comprei Quando eu tava Lá no sul Porque eu não tinha Ganho nada ainda E eu falei Gente, eu não vou ter Roupa pra essa cria, né? Só que aí você começa A pegar as roupas Que você tinha emprestado Aí o pessoal devolve Aí você ganha Algumas coisas Tá Lotado De coisa E ela tá como? Chutando, né filha? Tá sentindo A maninha chutar? Não? Tá meio dormindo ainda Esse aqui Sem dúvidas É a roupa Mais fofa Da Maelia Que eu acho Mais linda De todas Que ela teve É isso aqui O que temos De zero a três meses Incluindo Sapatinhos Meias Ó Colchinhas Edridons E tal É aquilo E isso aqui É muita Isso aqui É Tamael Vou lavar Vou organizar Vou pensar Isso aqui É um ano É A pilha da frente Isso aqui É mais de um ano Dois Três Essa região Essa sacola Isso aqui É Médio Tamaio médio Seis meses Por ali Isso aqui Nove a doze Tô aqui gente Com aspirador de pó Ainda não aspirei Mas já coloquei Isso aqui São todas roupinhas De um ano A dois Aqui De dois A três anos Então já tem Só assim Eu já vejo Que fica mais organizado Aspirando Espero que reduza Um pouquinho o tamanho Isso aqui São roupinhas Aqui todas escuras De zero a três E aqui Algumas claras Roupinhas coloridas Mas tudo clarinho Pra gente lavar depois Com endredons Colchinhas Toalhinhas de boca Enfim Uma maquinada Já rolando Com as roupinhas De neném A gente colocou Um roupa de bebê Que tem essa Funcionalidade Na minha máquina E comprei Comprei amaciante E sabão em pó Pra beber Por mais que se diga Que não deve usar Amaciante Essas coisas Eu preferi usar Só pra dar um cheirinho Bem de leve E vamos ver Como é que vão ficar Essas é uma lavagem Super rápida E mais pra dar Aquela limpadinha mesmo Tem uma coisa Que é muito melhor Quando é o segundo filho Gente Que é arrumar tudo Eu continuo aqui Dobrando Agora já é nove Tanto da noite É isso É ter esse grudinho Ela veio aqui Sentou no meu colo Enquanto eu dobro Me encheu de beijos Isso é muito amor É a mamãe Botei uma meditação Botei uma meditação Pra ouvir E aí quando eu coloco Meditação Ela gosta de ficar Grudadinha assim Comigo Mas é muito especial Gente E eu vou falar Que a relação Com o segundo filho Já começa diferente Porque a gente já sabe Como é que é esse amor Maluco Esse amor gigante Esse amor Que amo pessoal Ai viu Ela ama vocês também Ela tá muito blogueirinha Quem acompanha lá no Instagram Sabe que ela é muito blogueira Né filha Nem tô acreditando Mamãe tá aqui ó Vasculhando Organizando Meu Deus Já tá tarde da noite Viu mulher Só pra te avisar Já passou das dez da noite Artes do André Doze meses A vinte e quatro meses Vinte e quatro A trinta e seis meses O papel tá aqui Aqui Metade É três a seis meses Metade Seis a nove E aqui Vamos De nove A doze meses Tomar um banho Filho Eu Já passei por todos Os sentimentos Hoje Estresse Alegria Empolgação Um brinquedo Vai lá Tomar banho Com seu papai Enquanto vocês tomam banho Eu termino Essa sacola aqui É a última que falta E aí tem que estender as roupinhas Que estão na máquina Que não terminaram ainda Eu vou te ajudar E acho que por hoje é só Gente, vocês vão ver uma parte E tem a saga ainda do Cinco horas Já vou indo Tá bom Saga das cinco horas Pra caber a cama A berça Não é não Ai Pra caber tudo O espaço ficou super estreito O espaço alcançável O resto eu tenho que pegar a cadeira Pra alcançar É as roupas da Maelle Que coube A gente vai ter que dar um jeito Por isso que eu vou pegar Só de zero a três meses Olha Primeiro teste Gente Tá Estudando Super bem Comprimiu Bem 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 Eu acho que Nossa Tava imenso Isso aqui Reta finalzinha agora Já é meia noite Eu tô aqui Estendendo as roupinhas Que já lavaram Tem mais pra lavar Acho que deve dar Mais uma ou duas maquinadas Essa roupinha da Maelle Vocês lembram disso aqui Maelle usando Coisa fofa Ao mesmo tempo que é gostoso É super cansativo Eu vou falar que não tô achando assim Nossa Que delícia Arrumar as roupas do bebê É legal ter as coisas arrumadas Assim Ver pronto Aqui elas né É Porque hoje a gente teve Arrumação em casa Então eu tenho um monte de roupa aqui No horário É Antes de lavar a roupa da neném A gente fez uma maquinada Aquelas rápidas Sem nada Sem nada Só com candida Água sanitária Que boa O nome que você fala E vinagre E aí deixamos sair um pouquinho Pra dar uma desinfetada E agora só as roupinhas do neném Com produtos pra neném Essas aqui eu vou querer passar ainda Ai senhor Dá uma olhada lá na sala Como é que tá a vida Tem um saco grande Que não coube dentro da caixa Que é de 3 a 6 6 a 9 meses Que eu achei que ia caber Botei tudo num só E aqui na sala Vê como é que tá O pai Oi filho 3 a 6 Acho que é isso Ele acordada Porque eu dormi à tarde Quase terminando Nossa Essa mulher é muito guerreira E ainda gente Se vocês estão vendo Esse vídeo Na terça-feira Me deem parabéns agora Para o vídeo E fala Me parabéns Porque sou eu Que vou ter que editar Esse vídeo Então sei lá Até que horas Vou ter que ficar editando Hoje Porque eu não vou deixar Aceditar hoje Se edita amanhã Cedinho É melhor acordar cedo Tenho consulta amanhã Não é possível Ninja A gente acabou de dividir em duas Essa de 6 a 3 a 6 Ninja demais Eu tenho que pôr a válvula Minha milhão Acho que essa é a parte mais difícil A válvula Se eu pudesse viver de novo O que você faria? Eu queria reviver Tudo que eu vivi com você Tudo novamente E te encontrar E me morar com você E casar E ter filhas Estamos aqui Com tudo muito bem andado Ficou aqui Essa caixa Que a gente vai deixar Sem tampa Com tudo Há 3 anos ali Aqui é as coisas ainda Para lavar O resto Estendido Tudo encaminhado 3 a 6 meses O André conseguiu colocar No armário Numa parte de cima Então estamos bem Né? Maelinha está aqui Dando a menina Oi Oi E apagou a luz dele Né amor Quero saber Quanto tempo Vocês levaram Para arrumar tudo E a gente Encerra aqui Meu povo bonito Um beijo Para vocês A gente se vê Então no Diário de Gravidez Sexta-feira Vocês vão ver Muita coisa Legal É Quem viu Já alguma Spoilerzinha No Instagram Já se divertiu Beijo galera Beijo Tchau